E agora, a gente tem informações de Brasília, é isso? A gente vai então conversar com o Igor Damasceno sobre o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que depois novamente ontem a gente falava da expectativa desse depoimento, inclusive que ele duraria a tarde toda. E o Igor já está aqui comigo. Igor, bom dia para você. Traz os detalhes de como foi esse depoimento. Bom dia. Temos informações de bastidor a respeito do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Olha, uma fonte nossa que já foi muito próxima de Cid, nos confirmou que a defesa dele, o doutor César Bittencourt, já está negociando com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, uma confissão de Mauro Cid. Inclusive, o César Bittencourt já teria se encontrado por pelo menos duas vezes com o Andrei Rodrigues para fazer essa confissão, para negociar todos os detalhes. Mauro Cid deve fazer essa confissão na quinta-feira. Isso porque a gente já vem falando aqui no Manhã no Ar, vai haver vários depoimentos de forma simultânea na quinta-feira na Polícia Federal. Quem estará presente vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o próprio Mauro Cid, a defesa da família, que é o Frederic Wasser, também um outro advogado, Fábio Van Garten, que é quem está à frente da defesa de Bolsonaro nessas investigações, e dois ex-assessores do ex-presidente. Todos eles estarão lá na Polícia Federal na quinta-feira para fazer esse depoimento no escândalo das joias. E de acordo com essa fonte, repito, já foi muito próxima de Mauro Cid, disse que ele está disposto a contribuir com as investigações. Essa fonte nos disse que o doutor César Bittencourt já está em tratativas com Andrei Rodrigues e com Mauro Cid para que o ex-ajudante de ordens assuma que, no escândalo das joias, o verdadeiro mandante da venda ilegal desses presentes luxuosos que foram indevidamente incorporados no acervo de Bolsonaro, o mandante de tudo isso, dessa ilegalidade, era o próprio ex-presidente. E Mauro Cid deve falar na Polícia Federal que ele estava apenas cumprindo a ordem do patrão dele, ele estava seguindo apenas uma ordem do presidente da República, porque ele era contratado para isso. Então foi isso que a nossa fonte nos disse ali numa conversa de bastidor e tudo isso deve acontecer depois de amanhã. Agora, sobre o depoimento de ontem, ele durou cerca de 10 horas e é em relação a uma outra situação sobre um depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, que teria dito a PF que se encontrou com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, justamente para falar sobre possíveis fraudes no sistema eleitoral brasileiro. De acordo com Delgatti, Cid estava presente nessa reunião lá no Alvorada e então ele foi convocado a depor lá na Polícia Federal, mais uma vez, a sétima vez, para falar desse suposto encontro entre Delgatti e Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Mauro Cid veio novamente à Polícia Federal porque na sexta-feira passada, o sistema que registra o depoimento ficou fora do ar e após seis horas de espera, ele voltou para a prisão sem responder as perguntas. Nesta segunda-feira, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou à PF por volta das 11 horas da manhã. A defesa não quis falar com a imprensa nesta segunda-feira, mas na semana passada, após esperar o restabelecimento do sistema, evitou dar detalhes do caso. O que é mais importante nesse momento para a gente que ele... Para nós tudo é importante. Mauro Cid veio à PF pela sétima vez desde maio. Desta vez, ele respondeu perguntas sobre um suposto encontro entre Bolsonaro e Delgatti no Palácio da Alvorada. Delgatti disse aos investigadores que os dois trataram de possibilidades de fraudes no sistema eleitoral. Também afirmou que planejaram grampear o ministro Alexandre de Moraes para levantar falsas provas contra ele. O hacker também destacou que Mauro Cid estava presente no encontro. Hoje, os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram no Tribunal de Justiça de Brasília uma queixa crime contra Walter Delgatti. Segundo a defesa, o hacker não apresentou provas contundentes e pediu um novo depoimento dele aqui na Polícia Federal sob a acusação de calúnia. O texto protocolado no Tribunal de Justiça de Brasília afirma que Delgatti manchou a honra de Bolsonaro perante inúmeras pessoas ao propagar mentiras. O ex-presidente chegou a confirmar que se encontrou com Delgatti, mas que não armaram contra Alexandre de Moraes, nem contra as urnas eletrônicas. Bom, então a gente viu uma reação da defesa de Jair Bolsonaro contra Walter Delgatti, dizendo que ele jamais armou uma emboscada contra Bolsonaro, ou jamais tentou fraudar o processo eleitoral brasileiro. Sobre essa confissão, essa expectativa de confissão de Mauro Cid, Bolsonaro ainda não se posicionou. Adriane. A gente também está nessa expectativa, né? Desde há duas semanas, mais ou menos, já se especula que vai acontecer isso, que Mauro Cid vai falar. E agora a nova previsão que seja quinta-feira. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.